Música Boa tarde Boa tarde Queríamos muito chegar na nossa cidade Enfrentamos todas as dificuldades possíveis desse momento E tem uma coincidência muito linda Porque o Pi A gente estreou em São Paulo Reinaugurando um teatro também Acho isso super simbólico Que é o Teatro Novo lá em São Paulo E agora a gente chega aqui Nesse teatro Minha mãe trabalhou na Manchete muitos anos Eu convivi muito aqui nesse prédio Então eu fiquei super emocionada E não só por isso Por também ter um teatro E saber de toda dificuldade que é gerir um teatro Eu estou assim Que coisa mais linda a gente está inaugurando Um teatro histórico necessário Para a cidade do Rio de Janeiro Num momento que não é nem só fechar teatros Que a gente está vivendo É um momento também de ataque mesmo Ao fazer cultura Então parabéns Aos envolvidos aqui nessa empreitada Quando eu soube que ia se chamar Teatro Prudential Me deu uma simpatia imediata pelo Prudential Eu estou paranoica Eu quero ser um teatro Eu não conhecia Essa seguradora Eu não conhecia Nunca tinha ouvido falar Sinceramente E eu me apaixonei imediatamente Porque eu falei Está investindo Está investindo em cultura Tem gente boa lá É impossível você não simpatizar com a empresa Porque a empresa tem um olhar além Principalmente nesse momento De desmonte Que a Leandra pode falar melhor Ela é dona do teatro rival Teve um contrato cancelado Com a Petrobras Antes da hora Antes do contrato terminar Por quê? O problema não era só A lei Rouanet Não falavam tanto da lei Rouanet Aí agora não é a lei Rouanet É tudo São todos os incentivos É muito estranho O que a gente está vivendo O encontro meu com a Cláudia E as primeiras pessoas que entraram Foram a Leandra e o Pandolfo É um projeto basicamente de atores Estamos tentando produzir O que desejamos falar em cena A Bia Lessa é uma pessoa Que tem uma história imensa Na minha carreira Uma história imensa Na carreira da Cacau Eu acho que o Pia Tomou uma dimensão imensa Para nós quatro O tanto que se tornou Uma cooperativa Acho que a gente fala em cena Tudo o que a gente queria falar Há três anos atrás Quando a gente começou o projeto Quando a gente começou o espetáculo Há um ano atrás A gente colocou tudo o que a gente queria falar Nesse momento E um ano depois Eu acho que tudo o que a gente fala em cena É mais pertinente ainda Do que era há um ano atrás O espetáculo tem essa força Ele é um espetáculo que Ele diz que veio Com muita garra Com muita força mesmo Nesse momento Ele dialoga com Não só o Brasil Como com o mundo O que o mundo está vivendo E ele não é Simplesmente Uma maneira Pessimista De se ver as coisas A gente estava falando Sobre isso esses dias Ele acima de tudo Ele é uma maneira É... Ele é uma espetáculo Qual era aquela frase Que a gente falou? Tinha uma frase maravilhosa Que eu falei Essa frase resume tudo Já esqueci a frase Lucidez? É, é, é Como é que era? Mas no início eu não lembro A insanidade que já era lucidez É, era por aí Mas é meio isso É A gente entendeu Na feitura do espetáculo Que realmente É um espetáculo Que é um aparente caos Só que existe uma ordem Dentro do caos Porque a gente ensaiou muito Para essa ordem acontecer E esse caos é reflexo do mundo Seguiu encontrar uma peça pronta Assim, a gente queria falar Sobre os temas contemporâneos urgentes E a gente resolveu Chamar autores contemporâneos Muito talentosos Como a Jules Palastini Joby Laque Depois a Bia Acabou trazendo o André Santana E também Kafka Paul Walser Para a gente poder falar Sobre essa insanidade Da humanidade Do que a humanidade fez com o mundo Esse mundo Que não está servindo Do jeito que a gente construiu Do jeito que a gente está se comportando Você pode ver A peça que 40 vezes Vai ser 40 vezes Uma peça diferente Porque ela se faz De um encontro seu comigo E ela acontece aqui no meio Então assim Esse espaço Já imprime algo diferente Para a gente Ela não é feita Eu por acaso citei um caso real Mas ela não é feita disso De fatos jornalísticos Ela é feita Desse sentimento Da humanidade Tanto é que tem dados Que a gente dá da humanidade Que aconteceram há muito tempo Mas na verdade São simbólicos E outros que a gente atualizou Mas na verdade A gente está querendo fazer Uma panorâmica da humanidade Em todos os tempos Assim Na verdade Esses temas Sempre foram pertinentes Inerentes à humanidade Sempre A própria violência Que a gente falou Violência Imagina Violência Não é algo que surgiu agora É A gente só pode andar de fuzil Agora Em São Paulo A gente lotou todos os dias Então divulguem É isso que eu quero Obrigado Obrigado Olá Aqui é a Leandra Leal Eu estou no espetáculo Pi Panorâmica Insana Direção da Bialessa Oi Eu sou a Calde Abreu Eu queria te convidar Para vir assistir Pi Panorâmica Insana Agora no Teatro Prudential No Rio de Janeiro Estreando Pi Panorâmica Insana Aqui no Teatro Prudential Agora é dia 24 de maio A gente vai fazer aqui De quintas a domingo Até o dia 23 de junho São cinco semanas de temporada De quinta a domingo Que você pode vir nos assistir Quinta, sexta e sábado Às nove da noite E domingo às dezoito horas A gente espera vocês